Aê, é o MC Romeu e o Fraza no beat, certo? Se liga Ela joga na cara, adora tomar tapa e tomar na tcheca fumando verdinho Hoje em dia tá tudo mudado, porque tô rico bem no vinho Na antiga não queria pular, agora já não é mais assim Quando me vê em qualquer lugar, ela vem de sorrisinho Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro Posso o esquerdo lotado de nota e o direito lotado também Bala joguei no fundo do copo, porque sei que hoje tem Baile na quebra e ouve dizer, só acaba quando o sol raiar E nessa noite ela vai querer, com certeza, relembrar Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento Ela joga na cara, adora tomar tapa e tomar na tcheca fumando verdinho Hoje em dia tá tudo mudado, porque tô rico bem no vinho Na antiga não queria pular, agora já não é mais assim Quando me vê em qualquer lugar, ela vem de sorrisinho Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro Posso o esquerdo lotado de nota e o direito lotado também Bala joguei no fundo do copo, porque sei que hoje tem Baile na quebra e ouve dizer, só acaba quando o sol raiar E nessa noite ela vai querer, com certeza, relembrar Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro Vou comer e abandonar, sem usar o sentimento E na tcheca das amigadela, eu vou jogar dentro